Suponha-se que AT igual a 3, ai meu Deus, função trigonométrica, registra em metros a altura do nível do mar em uma plataforma de petróleo, medida a partir da hora T do dia, com 0 ali de 0,24. Nesse caso, o mar atinge uma altura máxima igual a 5 metros, ai meu Deus. O problema é de quê? Função trigonométrica. Por quê? Tem a função sena ali, trigonométrica, né? Função trigonométrica. Show? Técnica R diz o quê, galera? Sempre que te der uma função trigonométrica e pedir altura máxima, altura mínima, você substitui por 1 e menos 1, né? Você substitui por 1 e menos 1, onde tem, nesse caso, o cosseno, né? Como assim? Vamos lá. Aqui está AT igual a 3 menos 2, cosseno de πt sobre 12. Você vai substituir, vai fazer duas situações. Você vai fazer cosseno, sempre que você vai fazer isso, aí você vai ver qual é o maior ou o menor. Então, π sobre 12t igual a 1, e substituir, e cosseno de πt sobre 12 igual a menos 1, e vai substituir. Vamos lá? Vamos fazer aqui o primeiro. Vai substituir e vai ver qual é o maior ou o menor. Sempre, sempre ou só toda vez, só toda vez. E se fosse seno? Mesma coisa, tá? Porque a função seno e a cosseno, inicialmente elas vão variar de 1, de menos 1 a 1. Beleza? No seu gráfico. Então, vamos lá. O primeiro caso. Vem comigo. Deixa eu pegar aqui o primeiro caso, botando igual a 1, tá? Copiar, pum, colar. Botando igual a 1, tá? Primeiro caso. Substituindo a função ali por 1. Aí vai ficar... A função vai ficar como? A altura do tempo igual a 3 menos 2 vezes 1. Substitui tudo isso por 1. Então, isso vai ficar 3 menos 2, que dá 1. Essa é a altura máxima. Será que é essa a altura máxima? Não sei. Tem que ver a outra. Tá? Estas duas para não ter problema. Tá? Agora, tu vai pegar aqui, essa daqui e vai botar menos 1. Vai botar menos 1. Onde tem a função ali, tu vai botar. Vai ficar a t, para achar a máxima, 3 menos 2 vezes menos 1, né? Eu estou substituindo aqui, nessa função. Estou substituindo aqui, nessa função aqui, maravilhosa. Onde tem o cosseno, eu botei 1. Fica 3 menos 2 vezes 1. E aqui, 3 menos 2 vezes menos 1. Beleza? Substituí. Então, vai ficar 3 mais 2. Isso daí dá 5. Show? Ou seja, essa função vai variar de 1 até 5. Qual vai ser a altura máxima? Vai ser 5 metros. Então, o item está certo. Vai variar de 1 até 5. Aqui, você acha de onde ela vai variar. Porque a função seno e a cosseno, elas vão variar de 1 a menos 1. Show de bola na altura. Certo, 29. Maravilha, né? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui, você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui, a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte. Suporte, tira dúvida do aluno. E você ainda vai levar três blonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do CESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no CESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, sem lero lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então, é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje, você está levando tudo isso, não por R$ 2.056. Mas sim por apenas R$ 12,40,98 ou R$ 3,97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos. E você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. O primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, estamos juntos. Um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Estamos juntos.